A assinatura confirmou a nova parceria, que vai ser boa para quem gosta de futebol e procura oportunidades na vida. A partir de agora, quem é sócio torcedor da Briosa, passa a contar com um programa de descontos para estudar aqui na Unisanta. Esporte e educação, caminhando juntos. O convênio foi firmado em clima de muita alegria. É um jogo de ganha-ganha, todo mundo se dá bem. Universidade, clube e torcedores. O mais importante disso tudo é que são duas instituições muito fortes da cidade que se unem em prol do esporte, em prol da educação. Então, quando se une em prol do esporte e da educação, acho que não tem coisa melhor. E a universidade está nos ajudando em muitas coisas, tem nos apoiado em muitas coisas, tem nos apoiado para que vá associados ao clube, para que vá torcedores ao campo. Então, tem sido importantíssima essa parceria. Espero que essa parceria dure muitos anos e que vá continuar ajudando sempre os dois. Essas parcerias visam principalmente a capacitação, a melhoria, o aperfeiçoamento do cidadão. Tanto ele sendo profissional, no caso do futebol da portuguesa, como também atendendo as divisões de base, os pais, familiares, já que nós estamos ampliando não só para os cursos superiores, como também para a pré-escola, o ensino fundamental, médio. Então, fazemos com que, com isso, todo o associado da portuguesa, das mais diversas faixas etárias, usufruam, através dos benefícios de serem sócios do clube, a possibilidade também de estudarem, tendo os abatimentos naturais, os descontos que são importantes, consideráveis, diante da parceria assinada na data de hoje. A parceria coloca à disposição todos os serviços da Unisanta, em especial o EAD, Educação à Distância, que oferece ensino superior de qualidade e acessível. O EAD propicia isso, essa acessibilidade, essa mobilidade, esse aspecto de inclusão, independente da modalidade. Nós estamos falando de esporte e estamos incluindo todos que participam do esporte na educação, que é uma coisa totalmente associada. O esporte está no DNA da Unisanta, que sempre apoiou diversas modalidades. A parceria com a portuguesa Santista reforça o compromisso da Universidade Santa Cecília com a comunidade. Fazer com que, cada vez mais, pela escolarização, as pessoas possam galgar posições melhores e, dessa vez, aliciadas também numa instituição de qualidade, numa instituição que presta o esporte. Porque tem uma hora também que a carreira esportiva termina e, no Brasil, infelizmente, nem sempre as pessoas estão preparadas para continuar exercendo o seu labor, o seu trabalho, enfim. E é uma forma de a gente estender a educação que vai fazer avançar as carreiras, melhorar, inclusive, a situação de crianças, jovens, adultos. É isso que a gente precisa no nosso país.